Em delação premiada, Joesley Batista afirmou que fez um aporte de 5 milhões de dólares em empresa de Leonardo Mântega, filho do ex-ministro Guido Mântega. De acordo com o Joesley, o pedido do dinheiro foi feito pelo ex-ministro. As informações são do jornal O Globo. Segundo a reportagem, Leonardo Mântega foi sócio durante quatro meses da Companhia Brasileira de Distribuição de Material Esportivo e Saúde, cujo nome fantasia é Pedala. O texto diz que Joesley Batista afirmou em depoimento que recebeu o pedido de ajuda à empresa diretamente do ex-ministro Guido Mântega e que o empréstimo seria convertido em sociedade. Joesley disse ter feito repasse por meio de uma de suas empresas, a Antigo Investments, em 2012. Como o negócio não prosperou, ele teria perdoado o empréstimo. Os documentos arquivados na Junta Comercial de São Paulo mostram que Leonardo Mântega foi sócio da empresa entre 10 de janeiro e 30 de abril de 2012. Quando Leonardo deixou a sociedade, a Pedala continuou com os sócios dele, Daniel Filgueira de Lima e Silva e Rafael Atanásio. Joesley não disse em que mês foi feito o empréstimo. Segundo o advogado Conrado Almeida Correia Gontijo, a Pedala jamais recebeu empréstimo ou investimento de qualquer natureza da JBS, ao contrário do que foi noticiado. O único investimento no valor noticiado foi realizado em setembro de 2012 por um fundo de investimento que jamais indicou ter qualquer relação com Joesley Batista. Referida a operação foi devidamente registrada e formalizada. O advogado afirmou ainda que a empresa entrou em grave crise financeira, circunstância que conduziu ao encerramento das suas atividades no ano de 2014, e que a documentação financeira e contábil da Pedala está à disposição das autoridades. De acordo com o Globo, em setembro de 2014, Leonardo Mântega e Daniel Filgueiras de Lima e Silva voltaram a atuar em sociedade. Juntos, abriram a Epicom Desenvolvimento de Software. Segundo informações do jornal O Globo, a Epicom informou um endereço diferente à Receita Federal do que o apresentado no site da empresa. O jornal disse que foi ao local, mas não o encontrou com os sócios. Além disso, a recepcionista do prédio disse que a Epicom não tem telefone. No site, há um número para contato. Tentamos ligar algumas vezes, mas também não conseguimos falar com ninguém. Em nota, o advogado da Epicom afirmou que a empresa existe de fato e exerce atividade econômica absolutamente lícita e está assediada na Vila Olímpia. Segundo ele, informações adicionais relativas ao assunto serão apresentadas diretamente às autoridades encarregadas da investigação. Obrigado.